E aí, meus amigos, vou deixar esse vídeo aí correndo aí tranquilo, pra vocês dar uma olhada aí na praia, deixa eu virar aqui. E aí Não fiz nada. Eu vou avisar ele aqui que eu tô chegando. Eu vou avisar ele aqui. Já mandei uma mensagem aqui pra ele já. Ó, o mar tá bonito, né? Tá lindo. Eita, lindo. Ó, tá bonito de rolar. Zuzinho. Tchau. Tchau. Fica olhando aqui pra mim. Quando tiver chegando também a vida. Aham. Parar aqui nesse finalzinho. Não, acho que a gente tomou a pé. É. Boa. Boa, Ana. O quê? Ah, o bar. Beleza. Tá. Então já deve estar lá já. Vou trazer o Matheus aqui pra... Treinar? É. 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 Olha o retão. Ele só vai parar no sinal e no radar e vai. É. É. Vai gostar. Na praia. Mas tem que vir no final de semana aí. A noitezinha porque... É muito... Mas eu tô com muita dó dele. Por quê? Faz o papai dele, sabe? Ah, tá. Então meus amigos, eu vou... Já curtiram a praia aí? Então vou encerrar aqui. Esse vídeo eu não falei muito não. Só pra vocês... Dar uma olhada nessa praia. Não sei se também tá dando pra ver direito. Então valeu meus amigos. E aí meus amigos. Acabei de sair agora de uma gravação. Porque o Fluence tá sendo muito requisitado. Tá sendo muito pedido aí pelos meus amigos. Acabei de sair de uma gravação agora do meu amigo Vinícius. Que ele tem um canal Meu Carro Lifestyle. E ele acabou de filmar. Semana passada eu também deixei o carro... E emprestei o carro pro meu outro amigo aí. Pro Life 21. Ele gravou. O vídeo já tá no ar. No canal dele aqui no meu. E a gravação de hoje... Ele deve botar ainda essa semana. Não sei. Mas... Entra lá no canal dele. Ou entra no meu. Que vocês vão saber. Por que que eu tô dizendo isso? Porque é bom. Porque... São... Youtubers diferentes. Que trabalham diferente. Cada um trabalha de uma forma. Só que... O objetivo é o carro. Então... O Pro Life avaliou meu carro. Quantos de vistas diferentes. Entendeu? Análises diferentes. Pessoas com opiniões diferentes. Mas... Algumas coisas em comum. Porém... Existem o carro de forma... Diferente. Vocês podem se identificar com um com o outro. Mas... De qualquer forma... Tem uma visão mais completa do carro. Então... Aí vocês vão ver se... Opinião vai bater. É bom ver vídeo assim. A esquerda para a Avenida Pedro Moura. Então tá aí ó. Tô falando pra vocês aí que... Estão pedindo o Fluence. E tem... 3,3 quilômetros. Virem à direita em Avenida Alfredo Baltazar da Silveira. Siga em frente por 10 minutos até Avenida Lúcio Costa. Tá mulher. Acabou mulher. Acabou. Pronto. Deixa eu falar aqui. Já vou terminar aqui. Então meus amigos. Tem mais uns 3 youtubers aí ó. Famosos. De canal grande. Amigo meu. Que pediu pra me levar o carro lá. Pra eles fazerem vídeo. Fazerem avaliação. Então... Fiquem de olho aí. Que provavelmente se der. Ainda estamos conversando. Se tiver tempo. A agenda deles bater. E eu puder levar o carro. Eu vou levar. Então... Tá aí. Vou ficando por aí nesse vídeo. Até o próximo. Fui. Fui.